2022 foi um ano meio maluco, né? Aconteceu tanta coisa e tudo passou rápido demais. Mal dá pra acreditar que já estamos quase em 2023. É difícil falar que foi um ano ruim pro Nautilus, afinal, sobrevivemos mais um ano, tanto no âmbito pessoal e também como um projeto financiado coletivamente, com a ajuda de vocês. E com algumas publicidades, claro. Ao contrário de que alguns dizem, 2022 foi um ano repleto de videogames excepcionais. Talvez não tivemos tanto jogos grandes quanto de costume, mas a qualidade definitivamente esteve presente do início ao fim desse ano turbulento. Em meio a um caos constante e algumas boas notícias no Brasil, como o resultado das eleições e o Casemiro transmitindo a Copa do Mundo, nós fizemos as difíceis escolhas de elencar os melhores jogos de 2022. Infelizmente, esse ano nós temos a ausência do nosso amigo Ricardo Regis, mas tudo bem. Em 2023 vocês vão ouvir bastante a voz dele, ou já podem ouvir seguindo a gente na Twitch e escutando os nossos podcasts. Vale lembrar que essa lista, como toda e qualquer lista da internet, representa nossas experiências, gostos e opiniões. Então, com vocês, os melhores jogos de 2022. O ano de 2022 foi um tanto estranho pra mim. Por muitas razões, mas principalmente por eu tentar muitas coisas diferentes nos videogames. Eu acredito que isso é parcialmente graças ao meu novo antidepressivo, que fez eu ficar muito mais animado e proativo, e eu pude dar chances a gêneros e estilos de jogos que não são exatamente da minha alçada. Esse ano eu fiquei obcecado em limpar calçadas em Power Wash Simulator, gastando uma quantidade de horas no jogo que eu não vou compartilhar aqui. Eu amei, apesar de todos os problemas, Sonic Frontiers, chegando ao ponto de fazer todas as suas conquistas. E eu estou nesse momento muito viciado em Vampire Survivors, um jogo que eu achei que eu não iria gostar. As minhas duas escolhas, então, talvez sejam um pouco incomuns. Ou não. Foram jogos que, antes de seu lançamento de relance, eu nunca imaginaria que eles acabariam como minhas escolhas para os melhores jogos de 2022. Coincidentemente, ambos falam sobre assuntos importantes, especialmente hoje. Sindicatos, condições trabalhistas e muito mais. Videogames são legais, né? Por um período de 2022, a rotina das minhas manhãs era fazer um café, sentar na frente do computador e, antes de começar a editar algum vídeo, escrever algum roteiro ou fazer alguma coisa relacionada ao Nautilus, eu sucateava de forma cirúrgica uma nave espacial para conseguir um excelente rendimento e me aproximar um pouco mais de quitar a minha dívida milionária em Hard Space Chip Breaker. Esse jogo mistura elementos de simuladores com um trabalho que não existe, pelo menos ainda, que é o trabalho de reaproveitar pedaços de grandes naves espaciais para uma mega corporação reciclar e vender de outras formas e ficar cada vez mais rica. O seu personagem, no início do jogo, assina um contrato absurdo, em que ele assume uma dívida enorme para conseguir os privilégios necessários para poder trabalhar na corporação Lynx, que faz esse tipo de trabalho de sucateamento. Coisas como o projeto em que você pode ressuscitar caso morra, os seus equipamentos, o lugar em que você vive, tudo isso fica na sua conta e é descontado aos poucos trabalho a trabalho. Esses trabalhos, mecanicamente, são, por incrível que pareça, divertidos e satisfatórios. Você precisa aprender como se movimentar na gravidade zero, aprender onde você deve cortar sem fazer tudo explodir, como retirar peças sensíveis como o reator sem, novamente, fazer elas explodirem e mais. Mas para além dos seus sistemas e a sua excelente trilha sonora, a história que Heart Space Chip Breaker conta em sua campanha é surpreendentemente muito boa também. É sobre sindicalização, sobre lutar pelos seus direitos como um trabalhador junto dos seus colegas que também estão sendo explorados pela empresa. Como essas empresas sempre vão visar lucro acima de tudo e muito mais. Ele é direto ao ponto e um momento essencial para esse tipo de discussão, com tantos direitos sendo retirados dos trabalhadores. Mas para além disso, a forma que a história é conduzida e o seu ritmo fazem você se importar com as pessoas à sua volta. E isso tudo leva a uma conclusão de tirar o fôlego. É engraçado que o meu jogo do ano acabou lidando com questões... similares. Um sistema solar em crise, uma estação espacial semi-abandonada, fundada na sombra de um colapso corporativo. E você, algo conhecido como Slipper, que está no limiar entre o humano e o robô. Slipper chegou de mansinho e tomou um espaço considerável na minha mente e no meu coração, se tornando, mesmo entre tanta qualidade em 2022, o meu jogo do ano com certa folga. Isso pra mim foi uma surpresa, porque mesmo com a arte maravilhosa de seus personagens por Guillaume Singelin ou a trilha sonora excepcional de Amos Rod, Slipper, com suas mecânicas e sistemas fundamentados em RPGs de mesa, com direitos adados durante a jogabilidade, não é exatamente o tipo de jogo que costuma chegar ao meu pódio de fim de ano. Entretanto, aqui estamos e esse jogo que foi feito em grande parte apenas por Gareth Damian Martin é inesquecível. Existem muitas razões pra isso. Os seus sistemas, mesmo que mecanicamente um tanto abstratos, são instigantes e te deixam naquela mentalidade de... só mais um dia. Eu digo mais um dia porque suas ações em de Citizen Slipper são realizadas dia a dia, de acordo com sua disposição, fome e afins. Ou seja, de acordo com seu estado físico, você receberá uma quantidade de dados diferentes e os números que vão estar neles também serão diferentes. Quando você está se sentindo melhor, os dados serão mais altos, pior, mais baixos. Esses dados são usados para realizar diversas ações na estação do olho de Erlin. Trabalhar, dialogar com um elenco diverso que vive na estação em conversas repletas de nuance e também usar da sua existência particular como um Slipper para interagir com o aspecto mais estranho dessa estação, o lado onde vivem as inteligências artificiais e máquinas desse lugar. Tudo isso é simples e intuitivo. Você seleciona um local da estação, vai na possibilidade desejada e descobre mais um pedacinho do mundo à sua volta e de você mesmo também. A razão pelo jogo ter me ser conquistado em todos os sentidos é como esses sistemas e todo o resto interagem de forma tão natural. É como viver o dia a dia na vida de um Slipper, nessa entidade bizarra, uma cópia de uma consciência humana vendida para uma corporação que acaba dentro de uma máquina que se assemelha a um humano, para agir como mão de obra escrava e barata. O início do jogo se dá com você fugindo dessa corporação, chegando na estação do olho de Erlin, e aos poucos criando uma vida, mesmo que essa vida não deveria existir, já que você está à mercê de uma substância que só existe nas mãos dessa corporação. Atrás dessa possibilidade de viver, você vai aos poucos conhecendo a comunidade do olho de Erlin, um lugar que também tenta fugir das garras controladoras das megacorporações espaciais. Em meio a tantos diferentes trabalhos, você vai conhecer uma mulher tentando criar sua própria destilaria para sustentar o seu pequeno bar, um caçador de recompensas amargo devido a, vamos ser francos, escolhas erradas em sua vida inteira. Uma mercenária presa na estação e um dos melhores personagens do jogo, Enfis, o dono da tendinha de comidas deliciosas que adora ouvir suas histórias, e que talvez tenha uma história para contar também. Quanto mais você progride em Citizen Slipper, mais evidente fica como tudo se conecta tão bem. Os personagens, as histórias, os sistemas, e por isso que é tão gostoso de jogar Citizen Slipper. Progredir dia após dia, e conhecer a estação do olho de Erlin. É incrível também as críticas transumanistas, trabalhistas e muito mais que o jogo aborda, enquanto você conhece toda a comunidade e toda a nuance que existe nessa estação espacial. Pessoas mais inteligentes que eu podem se aprofundar em todas as camadas políticas de Citizen Slipper. Mas é o tipo de jogo que te deixa mais esperançoso, por incrível que pareça. Porque ele mostra como mesmo dentro do capitalismo, o que ajuda as pessoas a superarem muitos desses conflitos é uma comunidade de pessoas. E isso é visível em nossa realidade também. Ajudar uns aos outros, se importar. Citizen Slipper é lindo, extremamente bem realizado e inesquecível de começo ao fim. Muitos jogos mexeram comigo nesse ano, mas nada foi tão impactante e tão legal de se experienciar, especialmente por ser tão diferente, como Citizen Slipper foi. É um jogo essencial para qualquer amante de personagens inesquecíveis, de histórias brilhantes e também de um videogame bom pra um caramba. Mas antes, deixa eu falar pra vocês da Alura que nos ajudou muito durante esse ano todo. Você já quis saber o que acontece por trás de um jogo como esse? Ou como são feitas belas animações como essas? Ou já tentou entender afinal, o que é isso? O ano novo tá chegando e depois da curtição e da praia, é hora de começar a pôr seus planos de fim de ano em prática e aprender uma habilidade nova. Que tal aprender a desenvolver um jogo na Unity? Ou aprender os fundamentos de uma nova linguagem de programação como o Python? A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. E se você quer aprender a desenvolver jogos ou entrar em qualquer área da tecnologia que te interesse, a Alura tem o curso que você precisa. Como você prefere aprender? De vídeos a podcasts de programação a SEU, a Alura tem uma grande diversidade de formatos e disciplinas para você se aprofundar nos assuntos que te interessam. Seja em programação, seja em UX e design, tudo no seu próprio tempo e ritmo. Se interessou? Então utiliza o nosso link na descrição ou esse QR Code aqui para ganhar 10% de desconto na hora da sua matrícula e mergulhe uma nova habilidade. Agora vamos voltar para os melhores jogos do ano. Mesmo com tanta coisa boa saindo, 2022 foi um ano em que videogames ficaram um pouco de escanteio para mim. Mudei em definitivo para um novo estado, consegui financiar uma casa que, apesar de ainda ser 80% do banco, agora eu posso chamar de minha, fiz novas amizades, reencontrei amigos distanciados pela pandemia, conheci lugares diferentes, e finalmente estou morando com o amor da minha vida. Com tanta coisa acontecendo, talvez minhas escolhas mais tradicionais para jogo do ano sejam uma forma de me reconectar comigo mesmo, de trazer um pouco de conforto e segurança em um ano cheio de mudanças pessoais. Pokémon sempre esteve presente em minha vida, jogando suas cartinhas no recreio, assistindo as aventuras de Ash na TV, comprando diversos brinquedos e produtos licenciados, mas quase nunca através dos videogames. Como uma triste criança que não teve um portátil Nintendo, eu não tive a experiência de crescer com jogos da série, e isso me afastava demais da franquia, afinal Pokémon não é exatamente um jogo simples e despretensioso como aparenta ser, e muito menos convidativo para novos jogadores. Até hoje não entendo direito o motivo de sair em duas versões do mesmo jogo. Sempre que eu tentava me inserir na franquia, eu sentia que aquilo não era para mim, e a sensação de que o tempo de iniciar essa jornada havia ficado no passado chegava forte, mais. Mas eis que do nada surge Pokémon Arceus, com uma proposta aparentemente mais casual e acessível, alterando parte da sua fórmula clássica e inserindo novas mecânicas e elementos para evoluir e aproximar a série dos jogos mais modernos, ainda que fosse possível identificar aspectos chaves que tornaram a franquia um grande sucesso. E tudo isso com uma única versão do jogo, hein? Essa era a minha chance de entrar para o clubinho. Pokémon Arceus continua sendo um ótimo RPG, com elementos de exploração e focado na captura, evolução e batalha entre os pokémons. Mas sua estrutura de mundo aberto é convidativa e enfatiza ainda mais o protagonismo dos seus monstrinhos, que agora correm soltos por aí. Com sistema de captura simplificado, que permite que pokémons sejam capturados em tempo real, sem a necessidade de lutar repetidamente para isso, ficou impossível não querer pegar cada um deles, para preencher minha Pokédex por completo. E esse foi basicamente meu único objetivo em Pokémon Arceus. Não me importei tanto com a história ou com batalhas, e segui os rumos ditados pelo jogo em meu tempo. Saí do mundo para explorar, me diverti capturando e descobrindo onde encontrar e como evoluir cada um dos pokémons disponíveis. Tive a experiência Pokémon mais casual possível e em nenhum momento senti que deixei para trás algo importante que o jogo tinha para me oferecer. A sensação de poder aproveitar um pouco do universo Pokémon, sem que para isso eu precise me aprofundar em seus sistemas de batalhas, ou importar se meu pokémon tem um DNA bom ou não, é libertadora. Arceus foi de certa maneira uma chance de voltar ao passado, e de entender um pouquinho do porquê dessa franquia ser uma das mais amadas da Nintendo. E falando em amor, em 2022 o amor venceu o ódio, e não apenas nas respostas das urnas eletrônicas auditáveis, mas também em uma das minhas franquias minhas favoritas e o meu jogo do ano. God of War para mim sempre foi sobre sensações. A empolgação gerada através do peso de cada golpe, transmitido para a ponta dos meus dedos de maneira uníssona, com a resposta visual e sonora refletida na tela da TV. E alcançada meramente ao se apertar os botões na famigerada sequência quadrado quadrado triângulo, é quase que sentida novamente só de lembrar cada momento vivido ao lado de Kratos, brutalmente estraçalhando todo o panteão grego. Grande foi a minha surpresa ao perceber que a tão aguardada sequência direta de God of War 3 deixaria de ser sobre sensações para ser sobre sentimentos. Migrando de alguma forma para a mitologia nórdica, Kratos agora é um pai buscando criar uma relação mais humana e amorosa com seu filho, enquanto tenta deixar para trás um passado sangrento de quem não se orgulha mais. Vingança dá lugar à redenção. God of War 2018 se tornou um sucesso absoluto de crítica e vendas, e apesar de eu ter achado o jogo absolutamente fantástico, alguma coisa parecia estar fora de lugar. A variedade baixa de inimigos e poucos chefes diminuíram a quantidade de eventos grandiosos e impactantes que serviriam para alimentar a minha injusta expectativa. E mesmo com o de longe melhor combate da franquia, ou que as investidas de Kratos com seu machado remetesse de maneira fiel aos jogos antigos, o meu envolvimento com a série já não era mais o mesmo. Ragnarok chega para mudar isso. A sequência constrói sem a necessidade de mudanças radicais em cima dos excelentes pilares do seu antecessor, e expõe de maneira clara todas as melhorias e adições à sua estrutura. Do trabalho cuidadoso de suas cenas sem cortes, da atuação dos personagens, de seus visuais e animações, mas principalmente do seu combate. Maior variedade de inimigos, sequências épicas e impressionantes, chefes e subchefes desafiadores e memoráveis que ao serem finalizados liberam altas doses de endorfina na sua corrente sanguínea. Tudo o que eu sentia falta no jogo anterior, eu consegui experienciar nas primeiras horas de Ragnarok. E mesmo com tudo isso, o que eu mais estava interessado era nos desdobramentos da relação entre pai e filho, nos diálogos e momentos narrativos que ajudaram a conhecer a fundo personagens cativantes que nessas sequências dividem bem mais o tempo de tela com Kratos, e aprender mais e mais sobre mitologia nórdica, magistralmente adaptada pela Santa Monica Studio. Liberto das correntes do Olimpo, Ragnarok se mostrou pra mim um jogo ainda mais completo. Uma mistura perfeita de sensações e sentimentos, que culminam em um desfecho, talvez não tão monumental como um dia seria esperado da franquia, mas sob uma nova perspectiva, igualmente impactante e condizente com o que ela se tornou hoje. Todo ano tem um gênero, uma mecânica ou um espírito que o define. Um aspecto que não poderia ser combinado, mas que por alguma razão aparece em diversos jogos ao longo dos meses e dá o tema do ano. Ou pelo menos eu gosto de acreditar que isso seja verdade. Se ano passado foi o ano dos loops temporais, e 2021 realmente foi um ano que parecia um repeteco do ano anterior, 2022 pra mim foi o ano dos jogos de mistério e de investigação. Quem, aonde e quando? Por exemplo, quem é a atriz Marissa Marcel? O que aconteceu com ela e porque logo agora você teve acesso aos filmes dela? E talvez mais importante, o que você vai fazer com isso? Immortality é um novo jogo de Sam Barlow, um autor que eu acompanho desde sua época da ficção interativa. Ele foi um dos primeiros a expandir um pouco esse nicho com o Rare Story, um jogo que eu também adoro, e Immortality ainda segue o ethos que guiou Sam Barlow por todos esses anos. Não apenas usar o videogame pra contar uma ótima história, mas usar o videogame pra contar histórias de uma forma que só o videogame pode contar. É um jogo que traz muito do cinema, afinal, é sobre uma atriz desaparecida. O jogo é apresentado através de FMVs, e o seu material de pesquisa são as filmagens ao redor das três produções não lançadas de Marissa Marcel. Mas diferente de um filme, Immortality é apresentado de maneira não linear. A sequência em que você encontra novas filmagens e pistas não é editada nem pela ordem temporal, nem pela lógica, mas sim pelo seu interesse. Se você se interessou por esse objeto, clique nele e seja levado para outra cena, de maneira mais ou menos aleatória, em que um objeto similar também aparece. Um outro filme, uma outra época, conectados pelas linhas tênues da sua curiosidade. Uma conexão afetiva e frágil que você vai precisar proteger e guardar se quiser tirar algum sentido do que está acontecendo por aqui. E todas as estradas levam até Marissa Marcel. Eu não quero entrar aqui em detalhes da história, então basta dizer que nem tudo é o que parece. E as revelações de Immortality causam impacto não só pela atuação do seu elenco, seu texto e sua fotografia incríveis, mas também pelo caminho tortuoso pelo qual essas revelações são alcançadas. Existe algo extremamente satisfatório e extremamente próprio da mídia em um videogame de investigação. Na sensação de descobrir algo novo e não fazer ideia de como encaixar isso na sua teoria. De não apenas observar as pistas e as deduções de alguém, mas ser você o único responsável por ligar os pontos e ser obrigado a chegar nas suas próprias conclusões mesmo quando você não se sente totalmente pronto, e mesmo que isso significa abandonar aquilo que você acreditava ou queria acreditar. Immortality é uma conquista gigante, não só para jogos narrativos, mas para os videogames como um todo. por apontar novos caminhos e potenciais para uma história não linear, uma história que só pode ser contada em colaboração com o jogador, através da interação com o jogador, e de uma maneira única para cada pessoa que jogou Immortality. O mais impressionante é que pra mim, mesmo tendo me apaixonado por Immortality, ele ainda é o segundo melhor jogo de investigação do ano. O primeiro é Pentiment. Pentiment me fez rir, me fez chorar, me fez ficar nervoso e indignado, me fez ler livros de história sobre a Europa do século XVI e eu ainda não consegui tirar a história de Andreas Mahler da cabeça. É a história de Andreas Mahler, o artista medieval e sua passagem pela Baviera, mas é também a história da cidade de Tessin e seus habitantes coloridos, e a história da abadia de Quersal e seus monges penitentes. A história de Pentiment é uma história fictícia, mas a impressão é verdadeira, provavelmente porque é o projeto dos sonhos de Josh Sawyer, que sonhou por muito tempo em tornar esse jogo realidade e que se preocupou bastante com a precisão histórica do seu mistério de época. E em cada diálogo desse pseudo-RPG, em cada pedacinho da pequena cidade, é possível notar o carinho e a atenção dada por pessoas que não queriam apenas contar uma história sobre uma vila da Baviera no século XVI, mas colaborar em uma história junto do jogador, oferecer caminhos e perguntas. Você tem certeza que é assim que você quer que essa história continue? Os crimes de Tessin e minhas decisões ainda irão me atormentar por muito tempo, porque a história de Pentiment, assim como a história do mundo, não é uma história fixa e pré-determinada, mas algo em movimento que até agora me faz pensar, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu poderia ter feito alguma coisa pra evitar aquilo? Provavelmente sim. Às vezes eu sinto que o tema de toda obra, qualquer obra, no fundo, no fundo, pode ser reduzido à mudança. Mas mais do que qualquer coisa que eu joguei esse ano, Pentiment é intencionalmente sobre mudanças e tudo que vem com ela. Sobre pequenas ações que acarretam mudanças muito além do que podemos ver no momento. Sobre grandes gestos que são apagados e esquecidos pelo tempo. Sobre o valor e o poder da memória. Sobre como descobrimos ou construímos a história. Não só o que tudo isso significa, mas como tudo isso significa. E Pentiment é sobre muito mais. Sobre religião. Sobre comunidade. Sobre tipografia. Arte. Divisão de classes. A sensação é de que Pentiment é completo em todos os aspectos. De que assim como um período de tempo em um lugar real, Pentiment é múltiplo e carrega dezenas de histórias e perspectivas. Todas conectadas como folhas de papel encadernadas em um lendo livro. E ao mesmo tempo, assim como um período em um lugar real, Pentiment parece tão cheio de fios dispersos e soltos em que ao puxar aqueles que mais te interessam cada um pode te levar pra um lugar novo e maravilhoso. Ou talvez você desfaça toda a costura e veja mais do que queria. E se eu terminei o jogo ainda com dúvidas pelo que aconteceu na história do jogo, ou simplesmente por como as pessoas da Baviera Real viviam naquela época, eu também saí com a certeza de que Pentiment é o meu jogo favorito de 2022. Eu tava pronto pra escrever sobre Signales como minha menção honrosa desse ano, mas agora em dezembro, um jogo surpreendente foi lançado. Um jogo chamado Chained Echoes. Chained Echoes é a clássica história de um grupo de heróis peculiares que mesmo com objetivos diferentes, acabam lutando pela mesma causa, que geralmente é salvar o mundo. Chained Echoes entende que o escopo geral da história não é a parte mais importante de um bom RPG, e sim a trajetória e principalmente quem são os personagens que seguem essa jornada. Cada um dos 12 personagens jogáveis tem suas motivações e seus objetivos, e cada um deles é único, nas suas personalidades, nas suas histórias e especialmente durante o combate. Diferente de algumas de suas maiores inspirações, Chained Echoes faz questão de transformar cada um dos encontros em um balé tático e desafiador, do qual você precisa estar em constante mudança, quando trocar de personagem, quando atacar, quando se defender e quando fugir. Com o auxílio da barra de overdrive, o ritmo do combate e sua profundidade fazem com que Chained Echoes nunca deixe de capturar sua atenção até o fim dessa jornada. Isso vale para fora dos encontros também, cada mapa tem suas mecânicas próprias, com missões secundárias, um plano de fundo bem desenvolvido e expansivo do mundo, além de ótimos diálogos em cada um dos muitos momentos especiais de Chained Echoes. Uma grata surpresa que chegou no finalzinho do ano para alterar as listas de melhores do ano de muita gente por aí, inclusive a minha. Mas teve um jogo que Chained Echoes não foi capaz de mudar na minha lista, uma experiência grandiosa e ao mesmo tempo íntima, épica e ao mesmo tempo claustrofóbica, única e ao mesmo tempo familiar. A evolução de uma das fórmulas mais inspiradoras da última década, um Souls-like que pela primeira vez foi capaz de ser transportado para um mundo aberto tão rico em histórias e lugares especiais que beira o impossível, um marco na história dos videogames. É claro que eu tô falando de Elden Ring. Eu sou apaixonado pelo gênero. Bloodborne é um dos meus jogos favoritos da vida, mas confesso que quando eu vi o anúncio de Elden Ring sobre ser um Souls-like em mundo aberto, muitas dúvidas surgiram na minha cabeça. Será que vai ser maçante? Será que vamos perder o level design característico desses jogos? Será que vou precisar completar pontos de interrogação no mapa? Todas essas perguntas foram respondidas ainda em fevereiro deste ano e felizmente eu não precisava me preocupar. Elden Ring te coloca no papel do Maculado, um personagem criado por você que deve descobrir seu propósito em um mundo enorme cheio de criaturas monstruosas. A princípio, ele parece apenas mais um jogo de mundo aberto, mas a cada novo lugar e cada nova história que você conhece, mais e mais as vistas grandiosas desse mundo vão sendo preenchidas por minuciosos detalhes. A exploração é o tema principal em Elden Ring, e com a liberdade de navegar por esse mundo, a forma como você compreende os muitos lugares e suas histórias depende da sua iniciativa e de até onde você é capaz de chegar. O combate é um dos pontos mais importantes do gênero, e em Elden Ring não podia ser diferente. Espalhados por esse mundo estão criaturas bizarras e chefes que já entraram para o panteão de melhores da FromSoftware. O melhor de tudo é que o level design desafiador e característico dos jogos de gênero não se perdeu com o mundo aberto. Diversas áreas mais densas e detalhadas estão interligadas com as áreas maiores do mundo aberto. Geralmente, esses calabouços são governados por inimigos importantes da história, que após serem derrotados, revelam partes importantes dela. Mesmo na escala maior, a verticalidade dos mapas e a estrutura como eles são construídos também segue a lógica do level design interconectado das áreas menores. Regiões inteiras são separadas por um ou dois caminhos, enquanto a elevação do terreno e os pontos de interesse te guiam o tempo todo para novas direções, que sempre te recompensam ao serem exploradas. Essa estrutura faz com que pontos de interesse maiores não passem despercebidos. Esses castelos, mansões e academias são pontos de referência nos vastos campos que cercam esses lugares. E assim, você sempre tem um guia no horizonte, enquanto descobre os pequenos segredos e histórias ao redor do mundo. Sem menus de missões, sem pontos de interrogação no mapa, sem nenhum tipo de guia, apenas a sua curiosidade te carrega por esse mundo. Eu não sabia o que esperar de um Dark Souls em mundo aberto, e tenho certeza que muitos fãs dos jogos da From Software estavam apreensivos assim como eu, mas em Miyazaki a gente pode confiar. Elden Ring é um novo marco na indústria, um jogo que evolui o gênero e que vai servir de exemplo quando falarmos em design de mundo aberto por muitos anos. E esse é o nosso vídeo dos melhores jogos de 2022. Chega a ser engraçado, porque em todos esses anos do canal, eu sinto que a gente sempre acaba tentando resumir os últimos 12 meses de alguma forma no nosso último vídeo do ano, mesmo sabendo que essa seja uma tarefa impossível, assim como os jogos acabam refletindo um pouco das nossas considerações finais, digamos. E acho que depois de alguns anos tão difíceis, parece que finalmente podemos respirar de novo. Pelo menos um pouco. Desejamos a todos que nos acompanham, e a você que talvez tenha nos conhecido através desse vídeo, uma ótima virada de ano, e espero que vocês possam compartilhar do nosso sentimento de esperança para o ano que vem, de que as coisas ainda podem melhorar, pelo menos um pouco. Até o próximo vídeo, nos vemos em 2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau.